Vou, 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 vou Já são quatro versos Menor tu rima, meio estranho Esquecer tem que fazer rimar Tu tem que mandar um volume maior que o teu tamanho Manda no meu programa de notificação Eu tô ligado que tu começou agora Mas não é motivo pra usar a castação Tem que mandar o proceder Com tua idade eu já manjava do R.A.P Agora eu chego aqui para você Mas não évio que papel de novo hoje eu vou vencer Vou recordando minha rima Sec sä de um das dois Vai embora a tua voz É o quarto do oi Vou falar Vou ficar com a renda Toda treina gonha Seu cabelo tá aí Vai fazer mulher maconha Ferre�� Não é oceans Parece com cômoda Vamo! 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 Aí! 4 olhos, 1.000 pia deve ser a minha cruz! Aí! Tua mãe te chamou pra passar pra ganhar tua bula e lhe dar o cuscuz! Vamo! Vamo! Tu quer gastar, mano? Aprende a fazer isso num sapatinho! Vou falar minha rima é tão boa pra você e vou pra vocês cruzando tão real Deixar o fato da namorada pra ela morrer, seu coisa feia! Vamo! Tá! Aí! Hoje na rima eu sou o teu assombro! Tu fala parece que tá lendo, eu tenho que procurar! O tela é pronto! Vamo! 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 Na rima hoje tu te manca, falou que eu sou um chapéu, mas com Dx, não sou teu pai, vê se te manca. Pra assinar o seu RG, fizeram a loteria pra valer, tá ligado, eu chego aqui, não sou nenhum. Tá ligado pra assinar tua seta, e não é que me dê, se te dá zerinho ou um. Vida 60, e teu pai te ensina, vindo nessa banca. Tu é tão feio, parece que tá com fome, tu é muito feio, parece que não come. Aí, cheguei no improviso, tu é gabiru, eu sou feio, tu é mago feio e liso. Se eu te dar um real, tu vai pra casa e para de mexer. Vai pra sua cova, tu tem dinheiro pra comprar uma cara nova. Uh, 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 uh. Tem que estar foda aí que tá na lua! É, tô aqui do saponelinho! O Marco é batalha agora! Acabar a salgação! Acabar a salgação! Acaba a salgação! Acaba a salgação! Ei, eu sabia que eu ia ficar! O que é a sua água? Não esperaram mais tua resposta, vem agora! Meu nome é Gabiru eu rime travado mano falo o mérdito cheio do cola! Tá com Deus! Concedei tudo contra todo a sua panela pra ver se hoje o dia VCE! Ai meu mano, eu presto atenção no sotaque, tu veio rimar pra fazer ta ta ta, estilo Professor Girafariz Tu é de menor, eu vou pranço por agressão, porque hoje tua panela eu vou quebrar Eu vou falando, vou sair improvisando, calma muleque, não fique chorando Eu vou te encadrar, pra você mulher, a tua mãe para mim Maui, eu vou dançar no ralde